Oi, gente. A gente tem visto tanta baixaria na política que quando tem um ato republicano, um ato respeitoso, de cidadania, a gente quer destacar aqui no canal. Bem, num evento que era um evento para comemorar uma entrega de moradia popular do Minha Casa Minha Vida para mais de 4 mil pessoas no Mato Grosso, o governador Mauro Mendes foi falar, era o convidado de Lula nesse evento desse programa federal. E o público lá, por causa do Mauro Mendes ser um bolsonarista e um governador que apoiou o Bolsonaro, e a base das pessoas que estavam lá era a maioria de petistas, ele foi vaiado. Ele foi vaiado. Mas aí a fala de Lula foi uma fala importante para a gente refletir sobre o que é a república e que a gente deve respeitar mesmo os adversários políticos. Enfim, foi muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente ouvir e comentar. Ouve-se agora o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes. Companheiros, eu queria pedir um favor para vocês. Veja, o governador não está aqui porque ele quer. Ele está aqui porque ele foi convidado por mim e pelo governo federal. Porque isso aqui é um ato institucional. Isso aqui é um ato da presidência da república. E em todos os estados que eu vou, eu convoco o governador, eu convoco o prefeito. O que é desagradável? O que é desagradável? É que se vocês, que são meus amigos e companheiros, sabe, não trata ele bem, quando eu for no ato que ele me convidar, as pessoas dele também não vão me tratar bem. E provavelmente não vão, Lula. Provavelmente não vão. Mas agora o Mauro vai ter um motivo grande para tentar demandar algum nível de respeito. Algum nível de respeito. Mas vamos seguir. Então é importante que as pessoas que estão na nossa casa, porque a gente convidou, a gente tem que respeitar. A gente não enxota convidado nosso. Por isso nós vamos ouvir o nosso governador, que contribuiu com 11 milhões de reais para a gente fazer esse conjunto habitacional. Com vocês, o nosso governador, Mauro Mendes. É importante entender, quando ele diz nosso governador, ele está falando em nome da presidência e é o governador eleito de Mato Grosso. A gente pode ter divergência e temos seguramente divergências políticas intensas com Mauro Mendes. Ele apoia o Bolsonaro, então obviamente as divergências devem ser muito grandes. Mas em um evento oficial da presidência, se ele foi convidado e participou do programa, ele deve falar e as pessoas não devem vaiar e querer xingar ele e tal. Se você conhece alguma coisa da gestão dele que você tem problemas, você não aplaude. Você não é obrigado a aplaudir. Você não é obrigado a aplaudir. Mas essa agressividade ali nesse momento, que é o momento de comemoração, isso é desnecessário. Isso é desnecessário. E a atitude de Lula é uma atitude grandiosa. E vamos ver como é que o Mauro Mendes reagiu a essa aula de cidadania, de respeito à coisa pública, né? Vamos ver. Boa noite. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os presentes aqui nesse importante ato de entrega de casas, de um sonho. E acredito que grande parte da população que aqui está, principalmente ali mais ao fundo, nesse momento muito feliz porque é a realização de um sonho. E quando a gente realiza um sonho, nada, absolutamente nada pode tirar o brilho desse momento de tanta alegria para tantas famílias e que benza a Deus que um dia todas as famílias matogrossenses e brasileiras possam realizar este mesmo sonho. Que Deus abençoe e que todos os políticos trabalhem com seriedade e com honestidade para que isso aconteça. Presidente, primeiro, para mim, é uma alegria muito grande ter o senhor aqui mais uma vez no Estado de Mato Grosso. E acredito que a primeira vez que o senhor veio foi lá em Rondonópolis, neste seu terceiro mandato, para que nós pudéssemos lá também entregar conjuntos habitacionais. Eu sempre vi, e todos nós brasileiros vemos, como que o senhor trata essa política com respeito e com o olhar humano para a grande parte da população brasileira. Respeito é algo que muitos dos nossos irmãos brasileiros têm perdido. Nos últimos anos, vivemos tempos difíceis nesse país. A intolerância, o desrespeito, a falta de amor dominou muitos cantos deste país. Fico feliz porque o senhor, em muitos momentos, tem dado demonstração clara de como um estadista deve conduzir um país. Olhando para todos, independente de concordar ou não, democracia se faz com a vontade da maioria, mas absolutamente se faz olhando para todos. Rapaz, até o bolsonarista parece que foi tocado ali pelo Lula. Vocês viram esse? Rapaz, impressionante. Falando de respeito, de criticando a intolerância, o discurso de ódio e tal. Olha, foi interessante. E claro, depois de uma atitude como essa, que o Lula foi lá defender, e Lula criticou a atitude dos militantes do PT que estavam hostilizando ele. E é importante separar evento de campanha de evento de programa federal, de um programa de governo. O Mauro Mendes provavelmente não seria convidado, e o Lula não participaria de evento de campanha do Mauro Mendes. Mas um evento que envolve entrega do Minha Casa Minha Vida, do qual o governador participou com recursos, ou seja, participou na integração do programa. Se o Lula não convida ele, o Lula teria uma atitude mesquinha ao não convidar. Seria uma atitude de política baixa. Não. Ele mostrou que uma coisa é... A gente defende a nossa visão de mundo. E outra coisa, quem foi que... Quais foram os governos que colocaram programas sociais e garantia de habitação na ordem do dia? Foram os partidos de esquerda. Historicamente. Historicamente. Existe uma campanha hoje para a Prefeitura de São Paulo, e um candidato, o Guilherme Boulos, que coloca a questão da habitação popular como uma questão central. Ele é apoiado e vem... A origem dele é de um movimento dos sem teto. Essa é uma questão que é fundamentalmente uma questão historicamente do campo progressista e da esquerda. Agora, se tiver a gente nessa questão da direita que queira nos apoiar, pelo motivo que for, se for porque realmente acredita, se for por oportunismo, não importa. Se nos apoiar para a gente aprovar mais e dar mais habitação popular, nós queremos. É que nem taxar dividendos empresariais. Já teve um determinado momento que teve gente de direita que sugeriu taxar dividendos empresariais. E o que eu disse na época, eu repito, foram pouquíssimos. Foi um lapso do Paulo Guedes. Um pequeno lapso do Paulo Guedes. Que ele chegou a dizer isso e eu fiz um vídeo sobre isso. E eu disse na época o seguinte. Ah, queremos taxar? Nós queremos mais. Nós não vamos deixar de defender isso porque você está sugerindo isso. Pelo contrário, queremos e queremos que seja progressivo. E sabia, de forma antecipada, que na hora que fossem discutidos os detalhes, o Paulo Guedes nunca, nunca, iria querer o sistema progressivo de taxação de dividendos que nós queríamos. Porque ele apresenta outros interesses. Mas se ele quisesse pelo menos aceitar a discussão de introduzir a taxação de dividendos, mesmo que a proposta dele fosse de tabela única e tal, muito regressivo, com o qual a gente não concordaria, pelo menos é melhor taxar de alguma forma e depois tentar implementar uma forma progressiva. Enfim, eu achei essa lente, a fala do Lula, e eu também prego muito isso na minha vida pessoal. Tem parentes da minha esposa que são conservadores, que são bolsonaristas. Eu tenho uma divergência profunda do ponto de vista político com eles e nunca nego isso. E eles sabem do meu posicionamento. Mas enquanto pessoas, enquanto seres humanos, é respeito. É respeito. E são pessoas que têm atitudes que eu vejo que são boas. É inclusive por isso que eu não julgo todos os eleitores de Bolsonaro como fascistas. Eu não acredito que o Brasil tem mais de 50 milhões de fascistas. Não. Não tem, não. Nós temos muita gente que é conservadora e que foi manipulada, iludida, a achar que o bolsonarismo é um bom veículo para os seus princípios e suas perspectivas. E o nosso trabalho aqui é tentar esclarecer as pessoas que não é. Não é um bom veículo. Porque o bolsonarismo é uma corrente neofascista. Enfim. É isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou o André Teixeira Jacobino. O canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve. Dá um like. Compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração. E até o próximo vídeo. Ah, lembrando que minha esposa é uma pessoa extremamente progressista. Viu, gente? Não concorda com os parentes dela em relação a isso. Mas, enfim, era só um comentário aí de que eu conheço pessoas que têm essa... E alguns a gente tem bom relacionamento. E outros, às vezes, o relacionamento fica difícil pelo comportamento das pessoas. E eu imagino que muitos de vocês têm histórias semelhantes. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.